Leone, 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 Leone! Muito obrigado pelo carinho mesmo. Daqui de cima tá lindo a gente a perder de vista esse calor. Se teve uma coisa que fez falta na pandemia foi isso, né? Da gente se encontrar. Eu fiz um monte de live, não sei se vocês viram as lives que eu fiz durante a pandemia. Eu acabava de tocar a música e tinha uma tela na minha frente, né? Aquele silêncio sepulcral. Eu sabia que de alguma forma eu tava chegando nas pessoas, mas era triste, viu? Era triste. Isso aqui faz muita falta. Eu senti muita falta de vocês. Obrigado por terem vindo essa noite. Fica até domingo! Uma coisa que eu acho muito legal de tocar em espaços públicos, assim, em espaços gratuitos, é que tudo na vida virou mercadoria, inclusive a arte. E quando a arte é só uma mercadoria, ela é mais um fator de desigualdade social. Porque só quem tem dinheiro pode usufruir do que é produzido culturalmente no Brasil. Quando a gente vem e faz um show em praça pública, pra quem tem dinheiro ou pra quem não tem dinheiro, tanto faz, isso é democracia. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, viu? E agora eu vou tocar mais uma música. Se importa se eu tocar mais uma música? E agora eu vou tocar mais uma música? Vamos!